É o Daicinho, dá daquele jeito Que esse som é revoltante, vai tocar nos paredão As novinha fica louca pra jogar seu rabetão Que esse som é muito louco, vai tocar nos paredão As novinha fica louca pra jogar seu pupuzão Pedrinho Produções Que esse som é revoltante, vai tocar nos paredão As novinha fica louca pra jogar seu rabetão Que esse som é muito louco, vai tocar nos paredão As novinha fica louca pra jogar seu pupuzão Quanto mais eu botava, mais cê tava na vara Novinha to tem cara, que é muito safada Então sarra, então sarra Sarra pros quebrada Quem mandou entrar, não tem mais volta Então joga, joga essa bunda pros maloca Que esse som é revoltante, vai tocar nos paredão As novinha fica louca pra jogar seu rabetão Que esse som é muito louco, vai tocar nos paredão As novinha fica louca pra jogar seu pupuzão Que esse som é revoltante, vai tocar nos paredão As novinha fica louca pra jogar seu rabetão Que esse som é muito louco, vai tocar nos paredão As novinha fica louca pra jogar seu pupuzão Quanto mais eu botava, mais cê tava na vara Novinha to tem cara, que é muito safada Então sarra, então sarra, então sarra Sarra pros quebrada O que mandou entrar, não tem mais volta Então joga, joga essa bunda pros maloca Que esse som é revoltante, vai tocar nos paredão As novinha fica louca pra jogar seu rabetão Que esse som é muito louco, vai tocar nos paredão As novinha fica louca pra jogar seu pupuzão